Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5! 5! 5! Parabéns Sebastião, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ele. Pode bater palmas aí família! E aí, é, 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 é que o teu fogo cairá sobre mim. E aí, é, 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 é que o teu fogo cairá sobre mim. E levará aistre confira-á, e levará aistre confira-á, e levará aistre confira-á. Só pra voar já, é,41! Pode bater palmas que o nosso homenageado merece, quem está tirando esse presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas, palmas para a esposa, palmas para os filhos, palmas para a família. Bom, eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera. Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos do Sebastião, que se ele desmaiar eu não cai no chão. Já que vocês estão todos em quarentena juntos, aproveitar e ficar todo mundo bem juntinho. Meu amigo, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, de coração e é o que eu acredito. Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor, a primeira reação que as pessoas têm é olhar para mim, para o meu carro, para a pessoa que está recebendo a homenagem e a maioria pensa assim, Meu Deus que me curva, que vergonha, Deus me livre receber um negócio desse. Se fizer um negócio desse para mim, eu saio corrido. Tem mulher que fala assim, se fizer um negócio desse para mim, eu nem saio. Tem homem que fala assim, se fizer um negócio desse para mim, você vai passar vergonha. Eu sempre falo, homens e mulheres que pensam dessa forma, fiquem tranquilos, porque vocês nunca vão receber. Porque esse tipo de homenagem não é qualquer mulher, não é qualquer homem que recebe. Esse tipo de homenagem, meu amigo, quem recebe é a mulher, o homem. Nenhuma mulher vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem que olha o amor com deboche ou com ironia. Nenhum homem vai gastar o seu tempo e o dinheiro com uma mulher que não vê o amor com amor. E o mais incrível é que se a gente olhar a minha família, a sua família, a família de qualquer um que está aqui, Se vocês olharem a conta, vocês vão perceber que o mais cafona e o mais brega da família de vocês e da minha, é sempre o mais feliz. Pode reparar, é aquele que tem o casamento mais longo, é aquele onde os filhos respeitam os pais, é aquele onde a mulher não tem vergonha de dizer eu te amo por marido e vice-versa. E meu amigo, vamos combinar, tem tanto homem, Zé Ruela, que a mulher chega para o cara e fala assim, Amor, você me ama? O cara responde, você sabe, eu não preciso falar. Tem mulher, casada com os maridos, que a mulher faz aniversário, o cara vai lá para um jogo de panela, um micro-ondas, uma panela elétrica e ainda tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim, Gostou, amor, é para você. E isso não é presente para a mulher, isso é presente para a casa. Você quer dar um presente para a mulher, nem que você leve ela para comer no boteco. Mas é um presente para ela. Aonde eu quero chegar? Se muitas mulheres dizem que homens são todos iguais, você é um daqueles que fazem e faz a diferença na vida de uma mulher. Eu sempre falo, Sebastião, pode bater palmas que ele merece, merece mesmo. Eu sempre falo que um carro decorado, soltando fogos e entregando presente, você contrata qualquer Zé Ruela e ele vem aqui e faz isso em 10 minutos. E essa não é a minha missão. A minha missão é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua mulher tem por você, que os seus filhos tem por você, que os seus amigos tem por você, que a sua família tem por você e de alguma forma transformar isso em algo visual. De verdade, meu amigo, eu faço uma loucura de amor da forma como eu gostaria de receber. Então receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, que o maior presente que você está recebendo da sua mulher, dos seus filhos e dessa galera que está aqui, não é a loucura de amor. O maior presente que você está recebendo de todos eles, chama-se tempo. O tempo que eles se predisporam para te dar esse presente, para estar esse momento aqui com você. Parabéns, você é tão amado, merecedor da sua homenagem e como diz essa canção, você com certeza é uma raridade. Pode bater palmas que ele merece, merece o livro. Parabéns, você é tão amado, só é o assunto que Deus reconhecer, o seu amor, você é precioso, mais raro que o amor, por mim. Volta a nós, família! Se você desistir, Deus não vai desistir, desistir, vai desistir, vai desistir, vai desistir, vai desistir. Se o mundo te fizer, já é... Pode bater palmas que o nosso homenageado merece! Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, em nome da sua mulher, dos seus filhos e de toda a sua família. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observem suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas para o nosso homenageado BRF. A dedicação para te dar esse presente, meu amigo, ela foi tão intensa, ela foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo, tem o toque pessoal do seu amor. E tem um recadinho para você. Para falar a verdade, eu nem sei qual vai ser a sua reação. Mas quando pensei em te dar esse presente, em meu nome, em nome dos nossos filhos e da nossa família, foi a forma que encontrei para gritar para o mundo e agradecer a Deus por ter você fazendo parte da minha vida e da minha história. Às vezes temos as nossas diferenças. Qual é o casal que não tem? Faz parte, mas o mais importante, o que nos une é a nossa história e o nosso amor. Obrigado por me aceitar com as minhas qualidades, com os meus defeitos, com as minhas manias. Obrigado por cuidar de mim da mesma forma que eu cuido de você. Se muita gente acha que o presente que nós estamos dando para você é o maior mico do mundo, para todas elas, a gente grita e fala bem alto. Mico? Mico é não ter ninguém para amar. Eu, eu tenho você. Nós, nós temos você. E essa foi a forma que encontramos para te dar um presente eficaz para sempre, em seu coração e em nossas memórias. Afinal, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz sou eu por ter você fazendo parte da minha vida. Feliz aniversário, meu amor. Pode bater palmas aí, pessoal. Você sabe que a gente está passando por um processo extremamente complicado, né, Sebastião? Que é essa pandemia e essa quarentena. E por incrível que pareça, a gente consegue hoje dimensionar o valor de um abraço. Não é? O valor de um aperto de mão. Eu tenho certeza que se não fosse isso, tua casa ia ter muito mais gente. E eu sempre procuro trabalhar de uma forma segura, não só para mim, mas para as pessoas que nos contratam também. Então eu queria fazer uma coisinha diferente aqui. Eu queria chamar os seus filhos aqui. Vem cá, os filhos do Sebastião. Vem cá. Vem cá, Patinho. Vem cá, Patinho de mim. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Me dá a sua mão. A outra. A sua. A outra. Faz assim. Agora fica de frente para o papai. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou higienizar o microfone. E eu quero que vocês olhem para o papai e falem o que vocês quiserem para ele. Tá bom? Mas falem o que vem do coração. Depois quando eu desligar a câmera, você fala assim, pai, me arruma dez contas. Tá bom? E ele vai dar para vocês. Eu vou inspirar vocês a falar. Quer ver, ó? Uma salva de palmas. E ele vai dar para o papai e fala o que você quiserem para ele. Papai, te amo. Você é o meu coração. Eu te amo. Você é a minha riqueza. E dá para gritar. Pode bater palmas que merece. Corre lá e dá um beijo para o papai. Agora você, hein? Segura. Ó, respira. Que presente. Olha para o papai. Solta a voz. Papai, eu te amo muito. Não dá nem para explicar meu amor pelo senhor. Você é meu amor. Meu puto e minha riqueza. Pode bater palmas que merece. Você sabe o que eu falo? Sebastião. Alguns presentes têm preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, um relógio, uma joia. Alguns presentes têm valor. Esse que você recebeu agora, tem valor? Nada paga. Não é? Nada paga. Isso é valor. Minha amiga. Vem cá. Uma salva de palmas, pessoal. Está aqui do meu ladinho. Suas mãos. Fica de frente para o seu amor. Respira. Uma salva de palmas, pessoal. Eu nesse dia de hoje quero agradecer a Deus por ter colocado você no caminho. Agradeço a Deus pelo maravilhoso marido que ele me deu. Excelente pai, amigo, companheiro, trabalhador. Uma pessoa muito especial que merece isso e muito mais. Isso não é nada. Que o senhor venha te abençoar. Tenha uma chuva de bênção na sua vida. E eu tenho muito orgulho de você, meu amor. Deus abençoe a sua vida enorme. Eu acho que o Sebastião tinha que fazer um discurso. 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 Meu amigo Sebastião, a voz do povo é a voz de Deus. Vem cá, chega mais pertinho de mim. Pode bater palmas aí, pessoal. E que as pessoas vão, vou higienizar o microfone. Queria que vocês ficassem mais juntinho aí, pessoal. Que depois vaso está quebrado. E por enquanto está assim. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente. Agradecer a cada um de vocês que disponibilizou o seu tempo para estar aqui. Comemorando mais um aniversário meu. E quero dizer que eu amo a cada um de vocês. A minha esposa. Como a esposa que Deus preparou para mim. Os meus filhos, as bênçãos das minhas vidas. A Ana Nicole também, eu amo ela. Porque ela é a minha vitinha. Tá bom? E eu agradeço a cada um de vocês. Tá? Muito obrigado por estar aqui comemorando mais um aniversário. Obrigado. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que coisa mais linda. Todo mundo bem juntinho. Quero que eles realmente sintam-se abraçados por vocês. Graças a Deus a gente está passando por essa fase amarela, né? Ela quer falar? Chama o nome dela. Então vem cá, pequenininha. Pode bater palmas aí, pessoal. Isso aqui. Me dê suas mãos. Como é que você chama? Palmas para a Ana Nicole. Olha ele. Me dê suas mãos. Me dê suas mãos. Fala o seu que serve. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. É, eu te amo. Corre lá, já beijo bem gostando. Ha, 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 ha. E está de chorar. Ele é via viver pra ver. Ah, que coisa mais linda. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece, merece mesmo. E família, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Mais uma vez. E você bateu na bola. E você bateu na bola. E eu faço um convite pra vocês agora, um por um de vocês, cumprimentando o nosso homenageado. Afinal, não é todo dia que se recebe uma loucura de amor. Bora cumprimentar o Sebastião aí, pessoal. Hoje é o dia do seu aniversário. Que dia feliz, que dia beijoado. Beijo e aniversário, primeiro chorinho. Deus não se guardava com um tom de carinho. Hoje é o melhor presente pra você. Todas as horas do pão de grão. Na guarda de uma alheia, só que tinha uma espalha de coração. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você, querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. Parabéns, meu amigo, por ser tão amado. Mas principalmente merecedor da homenagem. Pegue esse pequenininho, que ele tá bem na rua. Vem pra cá, pequenininho. Esse bichinho elétrico, hein? Oh, coisa boa. É maravilhoso ter filho assim. É verdade. Vai por mim. É maravilhoso. Pessoal, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família do Sebastião. Que ele é um abraço de família do Sebastião. Que ele é um abraço de coração. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. Dessa vez, aqui em Santo Isabel, região da Vila Formosa, pra celebrar o aniversário mais que especial do Sebastião. Uma angélica. Quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência, por curtirem os nossos vídeos, o nosso trabalho. Uma honra ter vocês por aqui, tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Valeu, galera. Tchau, pessoal!